Uma das perguntas que eu mais recebo é como eu faço para cozinhar aqui na Kombi, quando eu estou acampando ou quando eu estou na estrada. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar meu improviso para poder fazer algum lanche, alguma comida. Como todos sabem, a minha Kombi ainda não tem os armários, aquele projeto com os armários, com a pia, o frigobar, o fogão. Enquanto eu não faço isso, eu tenho que improvisar na parte da cozinha. Então vamos à parte da montagem aqui, do kit que eu uso para poder montar o fogão e fazer a minha comida, improvisando aqui a minha cozinha. Então vamos lá, para o kit aqui, para eu montar o meu fogãozinho e preparar alguma comida. Eu tenho esse fogãozinho de duas tempras, essa e essa, e aqui está o regulador dele, onde eu aumento e abaixo o fogo. Aqui a mesma coisa, aumenta e abaixo. Tem a mangueirinha, que eu também comprei, né, própria para isso, para o fogão normal. Tem um botijão que é o P2, né, aqui eu conheço como P2, que é esse aqui. E para poder usar esse botijão, precisa de um adaptador, que é esse adaptadorzinho aqui. Coloquei ele por aqui. Para poder encaixar a válvula. Eu conheço como válvula, né, me perdoa se eu estiver errado, mas é válvula. Para poder usar essa válvula aqui, eu preciso colocar esse adaptador. Aqui é good vibe, mano, aqui não tem segredo. Aqui é só montar, rapidão eu monto e preparo o rango que eu quero aqui mesmo. Aqui está escrito fechado, não sei se dá para ver aí. Está escrito fechado. Este lado aqui está escrito aberto. Então certifique-se que a travinha aqui esteja na parte fechada. Bom, então não tem segredo, né, é só você colocar o adaptador primeiro e depois você coloca a parte aqui da válvula no adaptador. E só girar normal, sem forçar muito e verifica depois se está vazando. Depois de encaixado aqui, é só você girar a parte para abrir a válvula, né, que o gás vai passar pela mangueira para chegar lá, né. Normal como qualquer outro fogão. Bom, depois de instalado, é só girar aqui para poder pegar fogo. Não sei se dá para ver aí, mas está com fogo. Aqui, ó. Queimou. É porque está com fogo ali. Não dá para ver, mas está aceso. Bom, depois de tudo preparado, vou fazer um demonstrativo rapidão. Vou fazer um café na cafeteira italiana. Aqui está o pó, o açúcar e bora fazer um cafezinho. Aqui está o pó, o açúcar e bora fazer um café. Então, moçado, vamos ver se está saindo algum cafezinho aqui para nós. Olha, já está borbulhando, já está saindo. Mil maravilhas. Alguém me segure. Ah, eu vou tomar um cafezinho daqui a pouco. Vamos deixar o trem rolar solto aí. E aqui eu consigo fazer bastante coisa. Tanto cozinhar arroz, feijão, macarrão, fritar frango, fritar peixe, fritar carne. Qualquer coisa que eu queira fazer nesse fogãozinho, eu consigo fazer. Eu só acho importante vocês ficarem atentos em questão ao ar livre. Porque, igual eu estou num lugar aberto aqui, venta e vai batendo vento aqui. E o vento vai dispersando fogo. Então, você automaticamente tem uma perda de gás. Então, se for fazer o ar livre num lugar ventando, acho bom e legal você colocar um protetor de vento aqui. Que ajuda a economizar seu gás. Bom, vamos lá na minha opinião. Mais uma vez. Se vale a pena ou não ter um fogareiro, um fogão igual a esse aqui. Bom, eu acho muito bom ter. Ajuda muito. Às vezes você está num ambiente onde não pode fazer fogueira. Um ambiente onde você não pode acender o fogo. E esse fogão com botijão P2. Tem um P2, até onde eu sei tem um P5. E tem um P8 e o P13, né? Que a gente usa em casa, que é que é maior. Mas, enfim. Em relação a esse aqui, eu acho que é bem viável você ter. Eu acho que vale muito a pena. Seja uma Kombi Home, seja um Motorhome, seja um carro de passeio. Se você vai pegar a estrada, eu acho muito legal você ter um conjunto desse aqui. Fogão de duas tempras. Com um kit de válvula ali. E o próprio botijãozinho. Na minha opinião, compensa muito ter isso no carro e nas suas viagens por aí afora. Meus amigos, então é isso. Muito obrigado aí por assistir até o vídeo, até aqui o final. Eu quis mostrar como é que eu faço para cozinhar quando eu estou no acampamento ou pegando estrada. Essa é uma das perguntas também que eu mais recebo. Como é que eu faço para cozinhar quando eu estiver no acampamento ou na estrada. Então é isso aí. Muito obrigado a todos por assistir o vídeo até aqui. Se eu fiz algum tipo de mau uso, por favor, coloque aí nos comentários para eu poder consertar também. E não passar coisa errada para as pessoas. Se você é um iniciante igual eu, recomendo muito ter, comprar para as suas viagens. Seja o motorhome ou carro de passeio. Beleza? Para quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ajude com o seu like. O like é para a sua conta. Se não gostou, dá o dislike também. A gente aceita, é errada que a gente aprende. Então é isso aí. Seja como for, não desista dos seus projetos, dos seus sonhos. Não dê ouvido para pessoas negativas. Siga em frente no teu caminho, naquilo que é do seu objetivo. Beleza, meus amigos? Seja como for, vive a vida.